Malu, a nova voz romântica do Brasil É sexta-feira que fala A galera veja o hashtag e partiu balada E eu tô sem fazer nada Recebi um zap em dez minutos, passo em sua casa E eu tô sem dinheiro, mesmo assim vou me divertir Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Só de casa lisa e volta a beba Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode te amar que eu bebo Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Só de casa lisa e volta a beba Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode te amar que eu bebo Ai, 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 ai É sexta-feira que fala A galera mete o hashtag e partiu balada E eu tô sem fazer nada Recebi um zap em dez minutos, passei em sua casa E eu tô sem dinheiro, mesmo assim vou me divertir Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Sai de casa, lisa e volta a beber Marque sua amiga aí, que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo Ai, 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 ai E aí E aí Obrigado.